Gente, ó, tem uma matéria feita pelo site Maringapost, nosso amigo Vitor Ramalho. Oi, Vitor. Dizeram o seguinte, Maringá ganhou 132.865 novos veículos nos últimos cinco anos. Foi o que apontou aí o DETRAN, Departamento de Trânsito do Paraná. Os números dizem respeito à quantidade de automóveis licenciados e emplacados na cidade, ou seja, aqueles que têm a permissão para circular. Em 2023, é o dado mais recente, divulgado pelo órgão, eram 337.192 do total de veículos licenciados na cidade. E, até o ano passado, 178.527 eram carros utilitários, 45.567 eram motocicletas. Pela matemática, atualmente o município tem 82 veículos para cada 100 habitantes. A média semelhante é registrada lá na cidade do Tupã, lá em Curitiba. Então, a média lá é 88 veículos para cada 100 pessoas. Vamos lá. Somando esse número exagerado de veículos, que eu não sei se é exagerado ou se é uma cidade próspera. Aí nós vamos discutir isso. Somando-se a isso, veículos de toda a região, todos os municípios aqui da região, vêm diariamente e circulam em Maringá, principalmente no quadrilátero central. Aí nós entramos em contato ontem com o secretário de mobilidade urbana, Gilberto Purper, e ele nos informou aqui que no quadrilátero central, região atendida pelo STAR, que é o estacionamento regulamentado, nós temos 5 mil vagas de estacionamento. 5 mil vagas, porém estacionamento a gente não tem, porque tem muito mais de 5 mil carros aqui nos horários ditos comerciais. Então fica, de fato, difícil. Uma vez, só para vocês saberem, quando a gente trabalhava aqui com uma outra situação, e a gente fazia reportagens de rede, eu um dia ofereci para a rede um material sobre trânsito. Ele me disse, trânsito existe em São Paulo, Maringá não tem trânsito, Maringá é uma cidade absolutamente normal. Eu quase respondi para ele, venha circular em Maringá, aí você me diz se tem ou não trânsito. Mas, se a gente considerar grandes centros como Curitiba, evidentemente o número de veículos circulando é muito maior. Mas, Daniel Matos, a média de Maringá e de Curitiba está muito parecida. Então, quando a gente concentra tudo isso no centro, sem estacionamento, trânsito caótico, gente que não dá seta. Eu, de vez em quando, falo que o motorista de Maringá não sabe dirigir. E aqui, quando a gente mistura tudo isso, vira nitroglicerina. É problema, não é, Paulo? Acredito que o trânsito de Maringá cada vez mais vai piorando, que aumenta o número de carros. E as soluções vão sendo cada vez menores. Mas, acredito que as soluções, acho que todo mundo sabe, um transporte público mais eficiente, um transporte público mais confortável, mais rápido, mais ciclovias, mais possibilidade das pessoas utilizarem sem ser o seu automóvel. Então, vai tempo, vai uma espécie de... Quando você se viaja, a educação do pessoal é diferente, já são acostumados a usar o transporte público, a usar a sua bicicleta, a usar outros meios que não sejam o automóvel. Visto a dificuldade que é para estacionar, nos horários de pico, o transtorno que dá... Às vezes, quando a gente sai, se você pegar, por exemplo, na saída aqui da Erval, da Erval não, da Duque de Caxias, você pegar ali, da 15 de novembro até o cruzamento com o Horácio, a Canela, no horário de pico, vai dar quase meia hora. Meu Deus, se esquece. Então, assim, e mesmo ali, se a gente pensar lá atrás, quando foram feitos os binários, na época do secretário, era o Walter Gerdes, o Rigon vai lembrar, o que a população criticou, os binários, é absurdo. E hoje, a gente não consegue imaginar essas vias sem os binários, e mais gente querendo os binários, ou na Morangueira, ou na Pedro Táxi, para tentar desafogar o trânsito. Mas o principal é dar soluções e opções para que não se utilizem os automóveis aqui no centro da cidade. Ângelo Rigon. Só queria aproveitar o embalo, realmente, foi na época do Guerlis, e era para ter começado mais cedo. Não começou, os binários não foram implantados mais cedo em Maringá, por conta, estesamente, de campanha eleitoral. Está tudo prontinho para começar, acho que uns dois anos antes. Para não se queimar, porque o prefeito de então, Silvio Barros, se eu não me engano, achava que isso ia queimar ele na campanha, aí adiaram um ou dois anos o projeto. Talvez, não sei se isso influencia. Acho que não, porque 25% de aumento da frota em cinco anos é um absurdo. Você mostra o tamanho da pujança, do dinheiro que Maringá produz. Eu acho que também demonstra isso, uma cidade próspera. Sim, sim. Mas imaginar que cada... A despeito dos problemas que isso causa. De cada dez pessoas, oito tem carro, possui um tipo de carro, realmente, mas ainda há, obviamente, são números, mas há desigualdade. Tem gente que, por isso que eu acho que, para a grande massa, vai ser importante implantar, em algum momento, a tarifa zero. Porque é só isso que vai fazer o pessoal deixar de casa, deixar o carro em casa, não gastar combustível e não pagar passado. Mas aí o ônibus tem que estar equipado com ar-condicionado, Wi-Fi, um monte de situações, mais conforto, mais conforto, porque ninguém vai tirar o conforto do seu veículo para ir no... Aí o cara muda para uma casa no baile. Não, tudo bem. Se for mudar, tem que mudar de forma drástica para chamar atenção. Porque a gente tem biciclovia aqui que é impossível você andar de patinete elétrico ou até mesmo de bicicleta. O que? Um rodízio de placas no quadrilátero central também pode ajudar. Sim. Entendeu? Aí agora... A região do Star, final, placa tal, não roda em tal dia. Está boa. Sim. Agora, uma outra questão... Uma medida bem bacana essa. Bem propositiva, né? A população vai adorar. Não é popular, não é popular, mas vai resolver o problema. Mas não tem alternativas? Não tem alternativas. Essa é uma alternativa. Não tem uma alternativa. Essa é uma alternativa. Mas fique tranquilo, fique tranquilo. Vai ter construção do eixo monumental, aí vai dar muita confusão. Vai melhorar. Vai tirar a vaga do estacionamento, né? Vai dar muita confusão no centro. Já tirou? Já tirou? Já tirou? Aproveitem agora que você consegue estacionar. Segura aí, segura aí. Nem era a sua vez. Já terminei já também. É a vez da Pâmela. Então, que bom. Eu estou um pouco perplexa com essa informação de que a população não era a favor do binário, criticou muito. Eu não me lembro, porque foi tão maravilhoso. Essa que é a verdade. Eu acho que hoje é. Hoje é. Mas a pergunta é de Walter Gers. Eu soube elogios. Eu cobri isso também, Pâmela. As pessoas não queriam. Eu levava uma hora para ir para a faculdade, sendo que a faculdade não é longe. Foi mais ou menos igual quando foi tirar o estacionamento do Brasil. Perfeito. Eu vou conseguir. Vai. Não, você vai, claro. Vai, Pâmela. Então, tá. Então, na época, antes do binário, eu levava mais de uma hora para chegar na faculdade, sendo que era só cruzar a Morangueira ali, a Avenida São Paulo. Então, era muito complicado. Foi um ótimo sistema. Penso que se a nossa cidade continuar nessa toada de trânsito, deveria se estender, sim, para outros locais que não tem. Como, por exemplo, ali da Avenida Colombo, sentido a Morangueira para baixo, poderia colocar, seria bom. Mas, enfim, sobre a questão dos carros, eu acredito que não é só zerar a passagem, não, para fazer as pessoas se incentivarem a usar o transporte público. Ontem mesmo, até a Gleisi Colombo lembrou ali nos comentários, teve um caso de um motorista que simplesmente abandonou o ônibus no meio da rua, desceu, deixou todos os passageiros dentro e saiu, porque diz que a educação das pessoas, em especial, me parece que era alunos o caso, é inviável o comportamento das pessoas. Então, também é preciso mais organização, transporte público, mais conforto, sim, como o Kim colocou, porque a pessoa, a partir do momento que ela tem um pouco de condição, ela vai lá e compra uma moto, um patinete elétrico, tudo para deixar o transporte público. Eu já falei, sei lá quantas vezes aqui nesse programa, onde já se viu você ter que ficar com cartãozinho e abastecer cartãozinho em pleno 2024 para entrar numa circular, quando a gente pode entrar num aplicativo, fazer uma compra do aplicativo, um QR Code e passar numa catraca. Não, aqui em Maringá é extremamente arcaico a prestação de serviço com relação ao transporte público. Então, as pessoas sentem isso, elas querem correr do transporte público. Ah, porque vai para o terminal, o terminal é perigoso, dependendo do horário, a gente sabe que tem aí a turma da Noia, que dorme até embaixo do ponto de ônibus, Então, é uma série de coisas que precisam ser melhoradas para que as pessoas se atraiam ao usar o transporte público e vão deixando de usar tanto os carros, os carros, as motos. E aí vem, gente, é bicicleta, é patinete elétrico. Então, vai estar, no meu entendimento, cada dia mais complicado, até porque esses novos veículos, fora a questão que a gente sabe, mais tradicional do carro e moto, vai ter também, a gente já está vendo, acidentes envolvendo o patinete elétrico. É menores de idade, conduzindo esses veículos e não tem o preparo para estar no trânsito ali, o conhecimento. Então, é uma situação complicada. Mas é um desafio que não só Maringá enfrenta, como todas as outras cidades do mundo mais populosas. E essa questão que você falou das placas aí é mais complicada ainda, porque aí, sim, eu acho que vai gerar um descontentamento da população que está bem acostumada aqui a todo mundo pegar o carro e sair. Esse rodízio de placas é muito complicado.